Boa tarde, estamos aqui com Rui Silva e Carlos Santos, da Associação de Defesa Pessoal de Portugal, e vamos falar um bocadinho sobre este projeto e o que é este projeto, que está instalado em todo o país, e que tem dois espaços a funcionar em Santa Maria da Feira, um em Lourosa, e um em Santa Maria da Feira. Exatamente. Então, se calhar, como é que surgiu a Associação, quando é que surgiu? A Associação já existe desde 1982, quando o nosso mentor fundou a Associação. Entretanto, houve várias adaptações e até os dias de hoje, que foi sensivelmente a partir do ano 2000, que tenho este sistema atual. Esta estrutura como está atual. Exatamente. E então, como é que vieram para Santa Maria da Feira e abriram estes espaços agora? Eu não sou daqui, quem é daqui é o Silva, mas eu comecei em Oliveira das Mês, foi uma experiência, foi experimentar e depois gostei. Entretanto, como vim morar para Espinho, a academia mais próxima que havia era em Lamas. Sim. Quando estávamos em Lamas. Entretanto, as coisas foram surgindo e atualmente estamos à frente da academia. Em Lourosa. Mudamos de Lamas para Lourosa. Estamos desde janeiro, talvez. Sim. Aqui em Lourosa. O que temos aqui é um sistema de defesa pessoal, que não tem nada a ver com esportes de combate, nem artes marciais. É adaptado àquilo que nos pode acontecer no dia-a-dia. Que situações que nos pode acontecer no... Temos no caso de um... Podemos ter um pai, um familiar com um vizinho, um problema e nós não estamos, não vamos lá. Vamos tentar dissuadir as coisas e não entrar em conflito. Primeiro temos esse ponto e só depois, em último caso, é que... Mas temos sempre técnicas para poder controlar a situação. Nós temos alunos desde até a idade. Portanto, seis, sete, oito anos. Muitos deles vêm através dos pais porque sofrem, entre aspas, de bullying na escola. Não sabem o que é que acabem de fazer às crianças. E então nós tentamos ficar com eles para que eles tenham confiança e não sejam mais uma vítima nas escolas. Mas também aceitamos todo tipo de pessoas até aos setentas, oitentas. Como o Carlos falou e muito bem, é um desporto para todos. Portanto, ali não há competição. Nós não estamos ali a ver quem é o melhor, quem é o pior, nada disso. Simplesmente queremos que eles ganhem ferramentas para depois no dia a dia conseguirem serem melhores pessoas. A pessoa vai ganhando confiança ao longo do tempo de treino e com o evoluir a pessoa vai ganhando confiança. E muitas vezes a pessoa nem nota nisso. Mas nós que estamos de fora temos essa perceção da evolução dos alunos que temos. Porque muitas das vezes vê-se uma divulgação muito bonita nas redes sociais, algo assim, muito chamativo e tudo mais. E depois podem ter duas vertentes. É chegar e gostar imenso e ficam e ok, na boa. Ou então não foi isto que eu vi, não tem nada a ver com aquilo que eu vi. Outra coisa é os colegas, quem está ali, trazer um colega. Nós costumamos sempre dizer, muito, tragam pessoas. Nem que sejam para vir fazer uma aula, duas, sem problema algum. Gosta, gosta, não gosta, não tem compromisso nenhum. E dessa forma a gente consegue perceber o que também temos que mudar. Porque o que para mim está correto, para o Carlos pode estar errado. E estamos os dois certos. Muitas das vezes chega-nos uma criança que acha que a aula até é muito parada. E chega outra e diz que não, isto é demais, vocês correm muito, dói-me. Por que é que me põem ao chão? Então, é tal situação. Nós temos que nos adaptar tão bem às pessoas. Mas a principal forma é trazer as pessoas divulgando boca a boca. Torneios, não temos nada. É um processo. A evolução das pessoas é um processo. Nós adaptamos esse processo a cada um. e é um processo, evidente, na gente não é num mês que ficamos... Sim. Mas é um processo com princípio e meio-fim. Ou seja, a pessoa aí entra, vai... Não é princípio meio-fim. Eu diria que é princípio e meio. Não há fim. Porque a evolução pode ser constante e não parar a evolução. Sim. Os nossos combates, ok? Que não são combates nenhum, são os nossos estágios, que se realizam todos os meses. E este mês é o nosso estágio aqui em Loroza. Exatamente. Portanto, nós dizemos que é os nossos combates. Por que é que é os nossos combates? Porque temos a possibilidade de treinar com colegas de treino de outras academias. Desde Lisboa, desde Faro, desde Braga, desde Castelo Branco, Figueira da Foz. Portanto, todos eles vêm. Nós também vamos. Portanto, todos os meses há um estágio. E aí é que nós... Uma espécie de encontro, digamos assim. Sim, sim. E aí é que é o nosso combate. Não temos ringue, não temos nada, mas fazemos um treino mais intenso. É uma tarde inteira. Em que aprendemos realmente algo mais aprofundado do que no simples treino do dia a dia. E depois, no final, temos ali o que nós chamamos de um sparring, ok? Que também temos na academia. Só que nós fazemos pouquinho. E ali temos sempre uns minutos largos. Em que podemos realmente, dentro de todo o controle, fazer o que nós chamamos, vale tudo com cuidado. E entre eu, o Carlos e vamos trocando uns com os outros e nós próprios é que conseguimos perceber qual é a nossa evolução. Aí, ninguém fica chateado se não ganha, porque ninguém ganha, não se ganha moedas, não se ganha taças, não se ganha nada. Mas nós saímos dali a perceber se estamos a treinar bem ou se não estamos a treinar bem. Se eu faço um sparring com um cinto muito menos graduado que o meu e se me sinto com muitas dificuldades, ou duas uma, ou ele é muito bom e então já merecia estar acima do cinto que tem, ou então eu não estou a progredir, mas sim a decredir e então aí faz-me também com que eu treine mais para que isso não aconteça. São os nossos combates, entre aspas, quando nós fazemos a formatura, nós temos que perceber, por exemplo, quem é o cinto branco, quem é o cinto vermelho, quem é o cinto castanho, cinzento, negros, por aí. Até porque nós agora, nós os cintos negros, nós não temos dança, dança é o mestre, os riscos, ok? Primeiro, segundo, terceiro e depois quintos e coisas assim. Mas sim, somos os instrutores, somos treinadores e professores, que é para já não haver esta coisa e eu sou mais do que tu ou deixa de ser. Nós não queremos essas coisas. Nós queremos é que sejamos todos bons connosco e não deixar de treinar e passar o nosso conhecimento para os mais novos, para que eles também sejam um dia mais tarde um cinto negro. Tchau, tchau.